Você, por você, os melhores bancos se uniram ao Credicard. Você, é você, você. Por você, um dos maiores cartões do mundo é Credicard. E é por você, você, que os mais variados estabelecimentos estão com Credicard. Você, sabe por quê? Por causa da nossa maior conquista. Você, com o Credicard, todo mundo quer você.